Porocotô, porocotô, no sinteuá, para catar o sangue, porocotô, porocotô... Cuiúma, tumbá, colóféia, benção, oi pra você que é curioso, como sempre, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Caso você não me conheça assim, eu sou o Tata Renan do Assan, e se você for novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e também vai lá me seguir no Instagram, arroba tatarenareal, estou sempre por lá. Meu número vai passar aí na tela, e sim, você pode me chamar caso quiser uma consulta ou simplesmente conversar comigo, tá? Não esquece que a gente tem um pix solidário aí, tá? Na descrição do vídeo, onde você pode me ajudar a tomar meus sete anos, qualquer valor, é muito bem-vindo, um real que você mandar, gente, já me ajuda demais, tá? Ok? O vídeo de hoje, eu estou gravando a introdução dias depois que eu pintei o quadro, e pra mostrar aí, já saiu o vídeo Cuidando dos Exus, se vocês repararem, a imagem do fundo, né, do quadro que tinha pintado ali, mudou, porque eu pintei, e aí vocês ficam agora aí, não volto pra me despedir, então não esquece do like no final do vídeo, ou agora no começo, que é pra você não esquecer, tá? Compartilha com alguém aí da religião também, pra poder ajudar no engajamento do canal, tá bom? Era só isso. O Cuiú Mutumbá, com a fé e a benção, fica com o vídeo, mas a gente se vê depois. O Cuiú Mutumbá, com a fé e a benção, fica com o vídeo, mas a gente se vê depois. O Cuiú Mutumbá, com a fé e a benção, fica com o vídeo, mas a gente se vê depois. O Cuiú Mutumbá, com a fé e a benção, fica com o vídeo, mas a gente se vê depois. O Cuiú Mutumbá, com a fé e a benção, fica com o vídeo, mas a gente se vê depois. O Cuiú Mutumbá, com a fé e a benção, fica com o vídeo, mas a gente se vê depois. O Cuiú Mutumbá, com a fé e a benção, fica com o vídeo, mas a gente se vê depois. O Cuiú Mutumbá, com a fé e a benção, fica com o vídeo, mas a gente se vê depois. O Cuiú Mutumbá, com a fé e a benção, fica com o vídeo, mas a gente se vê depois. O Cuiú Mutumbá, com a fé e a benção, fica com o vídeo, mas a gente se vê depois. O Cuiú Mutumbá, com a fé e a benção, fica com o vídeo, mas a gente se vê depois. O Cuiú Mutumbá, com a fé e a benção, fica com o vídeo, mas a gente se vê depois. O Cuiú Mutumbá, com a fé e a benção, fica com o vídeo, mas a gente se vê depois. O Cuiú Mutumbá, com a fé e a benção, fica com o vídeo, mas a gente se vê depois. O Cuiú Mutumbá, com a fé e a benção, fica com o vídeo, mas a gente se vê depois. Amém. 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 Amém.